Olá, meu nome é Jefferson Dias, sou desenvolvedor de jogos, tenho três jogos publicados na Steam o Hard Rock Kimball, Button Soccer League e o Hell's Gate Slide Puzzle e agora eu estou me preparando para lançar o meu quarto jogo que ainda está em desenvolvimento que é o Aria 37 e publicar o jogo na Steam foi um marco muito importante na minha vida como desenvolvedor de jogos foi como se eu ligasse a chave, aquela chavinha, dizendo que agora você é um desenvolvedor de jogos você publicou o jogo na Steam e agora você entrou realmente para esse jogo de desenvolvimento de jogos sendo assim, eu acho que é o sonho de muitas pessoas publicar o primeiro jogo dentro da Steam só que a gente sabe que publicar dentro da Steam não é tão simples quanto publicar um vídeo, publicar uma foto ou até mesmo publicar um jogo em plataformas como a It.io que tem um processo bem mais simplificado bem mais simples de publicar ali dentro a Steam já é um pouco mais complicado esse processo, tanto de cadastro quanto de publicação de um jogo eu mesmo tive muita dúvida quando fui lançar meu primeiro jogo quando eu fui lançar o meu segundo jogo, as mesmas dúvidas que eu tinha lá no primeiro surgiram novamente aí eu criei um pequeno manual, eu fui fazendo o processo de publicação do meu segundo jogo e ao mesmo tempo eu fui gravando e fui anotando tudo o que eu ia fazendo porque eu sabia que quando eu fosse lançar o terceiro jogo, as mesmas dúvidas iriam aparecer e aí eu teria que recorrer novamente a esse pequeno manual que eu criei para uso próprio e dito e feito, quando eu fui lançar o meu terceiro jogo, as mesmas dúvidas apareceram e aí por sorte eu tinha aquele pequeno manual que eu tinha feito com alguns vídeos, alguns textos e aí eu passei a utilizar ele para poder publicar o meu terceiro jogo e agora que eu vou publicar o meu quarto jogo, não necessariamente agora, dependendo da data que você está vendo esse vídeo mas eu resolvi criar um manual bem mais elaborado em forma de curso que é esse curso de como publicar na Steam eu fiz esse curso tanto para ensinar as pessoas que nunca publicaram lá e não tem a menor familiaridade com o sistema da Steam quanto também para servir como manual para quem já publicou mas passou por esse problema que eu passei que é sempre que vai publicar um jogo lá, aparecem as mesmas dúvidas então é um curso que vai servir tanto para você que é iniciante e precisa de alguém ali te ajudando passo a passo mostrando todo o caminho de publicação de um jogo dentro da Steam quanto para você que já publicou mas precisa de um material em português, em vídeo mostrando ali com detalhes, passo a passo como fazer aquele processo de configuração do jogo e configuração do jogo, integração do sistema da Steamworks com o game assim como a publicação do jogo então também vai servir como um manual para quem já publicou mas precisa sempre estar recorrendo ali a um passo a passo porque a gente sempre esquece o que a gente fez no último jogo que foi publicado já que não é uma coisa que a gente faz todo dia a gente às vezes faz uma vez a cada dois anos e é normal que a gente esqueça o que a gente fez há dois anos atrás para publicar aquele primeiro jogo mas antes de mostrar o que tem dentro do curso, qual que é o conteúdo dele eu quero tirar algumas dúvidas que vão surgir entre as pessoas que querem publicar um jogo na Steam então eu separei aqui algumas dúvidas bem interessantes e que já podem estar aí rodando a sua cabeça a primeira coisa é, eu preciso ter uma empresa para poder publicar na Steam? precisa ter CNPJ? não, não é necessário você pode publicar utilizando o seu CPF sem nenhum problema assim como você pode publicar sendo MEI, pequena empresa, grande empresa, não importa você pode publicar tanto utilizando o seu CNPJ quanto utilizando o seu CPF sem nenhum problema só que é importante ter em mente que você precisa cadastrar uma conta bancária que vai receber esse dinheiro porque diferente de outras plataformas que pagam via Paypal a Steam manda o dinheiro diretamente para o seu banco então você precisa ter uma conta corrente precisa ser conta corrente em nome do cadastro que você fez então por exemplo se você vai se cadastrar na Steam utilizando o CNPJ o seu banco precisa estar em nome do CNPJ se você se cadastrou na Steam utilizando o seu CPF esse banco cadastrado também precisa estar no seu CPF em nome do seu CPF então é importante ter isso em mente e você também pode utilizar esses bancos digitais se você vai se cadastrar como MEI, por exemplo usando o seu CNPJ você pode criar uma conta nesses bancos digitais utilizando o seu CNPJ só para fazer essa transferência aí depois você pega esse dinheiro da sua conta digital manda para a conta do seu CPF sem nenhum problema sobre a questão da taxa quanto que se paga para entrar na Steam? é de graça? não é de graça você tem que pagar 100 dólares para Steam para cada jogo que você publica então na hora de cadastrar você tem que pagar 100 dólares e esses 100 dólares é para você publicar o seu primeiro jogo quando você for publicar o seu segundo jogo você precisa pagar novamente 100 dólares para Steam para publicar esse seu segundo jogo e por aí vai ou seja, é 100 dólares para cada jogo que você publica lá você meio que compra um slot e nesse slot você publica o seu jogo esse dinheiro, essa taxa que a Steam cobra ela serve como uma garantia para a Steam para garantir que você esteja colocando um jogo que vale a pena ser publicado lá essa taxa, ela retorna para você depois que você consegue 1000 dólares em vendas naquele jogo então você vai publicar o seu jogo pagou ali 100 dólares para a Steam quando o seu jogo alcançar 1000 dólares de vendas a Steam devolve para você esses 100 dólares então esses 100 dólares é como se fosse uma garantia se o seu jogo não vender bem a Steam fica com esse dinheiro se o seu jogo vender bem, ela te devolve ou se no decorrer dos anos o seu jogo for vendendo pouco mas ele bater esses 1000 dólares a Steam também te devolve esse dinheiro então é só uma taxa de garantia para garantir que você não vai colocar qualquer jogo ali e que você vai trabalhar o mínimo possível no seu jogo para você colocar ele ali na Steam só que essa taxa não é difícil você recuperar talvez ali nos primeiros dias de venda do seu game você já consegue ressarcir mesmo que você não consiga os 1000 dólares em vendas para a Steam te devolver esse dinheiro ali nos primeiros dias pode ser que você já consiga fazer ali algumas vendas do seu game e já recuperar esse dinheiro então essa parte da taxa para mim particularmente eu acho que nem é o grande problema o problema de publicar na Steam a maior dificuldade de publicar na Steam está mais nas dúvidas que aparecem no passo a passo no processo de publicação do que na taxa em si a taxa acaba sendo de menos porque como a Steam tem um tráfego bom ela impulsiona bem o seu jogo ali na primeira semana então fica um pouco mais fácil de você recuperar esse dinheiro então agora vamos lá conhecer o que tem de conteúdo dentro desse curso de como publicar na Steam bom, a primeira coisa que temos aqui é o módulo cadastro inicial em que eu ensino você a se cadastrar lá dentro da Steam que aí você pode fazer utilizando o seu CPF ou o seu CNPJ nesse processo de cadastro tem a parte do cadastro básico no Steamworks tem a parte de contratos como que você vai preencher os contratos como que você faz para saber o que está dizendo esses contratos como você deve preencher as suas informações tem a parte de dados bancários então eu mostro, eu te explico onde você vai conseguir esses dados bancários que são dados internacionais do seu banco todo banco tem toda conta bancária tem esses dados internacionais e aí eu te explico como que você vai conseguir essas informações como que você vai cadastrá-las assim também como passar as suas informações fiscais para a Steam que também é algo muito importante que é a parte tributária que é onde a Steam vai saber o quanto que ela vai te cobrar de impostos o quanto vai ser retido de imposto ali direto na venda temos também a parte de presença na loja que é onde você vai criar a sua página a página de vendas do seu jogo dentro da Steam com a descrição longa, a descrição curta várias imagens do seu jogo trailers as imagens de cabeçalho que são aquelas imagenzinhas da loja quando você pesquisa o jogo na loja assim como as imagens da biblioteca que é quando o jogador adquire o jogo aí fica ali o ícone as imagens de cabeçalho tudo mais eu vou passar também algumas dicas de como utilizar o chat GPT para te ajudar a criar a descrição longa e a descrição curta do seu jogo assim como te ajudar a fazer as traduções da sua descrição para que você tenha a descrição do seu jogo em diferentes idiomas para assim alcançar mais pessoas e potencializar as suas vendas depois vem a parte de upload do jogo fazer upload de um jogo para Steam existe duas formas uma forma que é mais simples que é só você clicar lá e fazer upload do jogo porém tem algumas limitações como por exemplo o tamanho do jogo não pode ser muito grande e existe a forma que é mais comum de ser utilizada que é utilizando um programinha que a Steam oferece chamado Steam Pipe que é um programinha que serve para pegar o seu jogo e enviar o seu jogo para a Steam e organizar ele lá dentro do sistema da Steam só que esse Steam Pipe ele é um pouquinho complicado de utilizar não é um bicho de sete cabeças mas você tem que organizar as pastas do seu jogo tudo certinho colocar as informações gerar alguns scripts e isso pode ser ali não tem como você simplesmente abrir o programa e já fazer de uma vez sem seguir um manual sem seguir um passo a passo então eu mostro como utilizar esse Steam Pipe para você fazer upload do seu jogo e de todas as versões que o seu jogo oferecer para diferentes sistemas operacionais depois tem a parte de conquistas onde eu mostro como que você vai criar as conquistas dentro do sistema da Steam assim também como eu vou explicar a importância das conquistas dentro do seu jogo tanto para o jogador que sempre quer ali adquirir as conquistas que o seu jogo oferece quanto para o desenvolvedor que pode utilizar as informações de conquistas para poder entender como que está acontecendo a interação dos jogadores com o seu jogo o que vai servir como parâmetro para você saber o que você precisa corrigir ou melhorar ali dentro do seu jogo só interpretando as informações de conquistas que a Steam oferece já vai ser suficiente para você poder saber o que você precisa melhorar no seu jogo e tudo isso eu explico nesse módulo como que você vai fazer para interpretar os gráficos de conquistas e relacionar isso com o seu jogo para saber o que você precisa mudar no seu game depois vem a parte de integração que aí eu ensino em módulos separados a fazer a integração com quatro engines que é o Game Maker Studio 2 então eu ensino todo o processo de como você vai baixar o plugin instalar o plugin no seu projeto configurar tudo certinho e programar as conquistas para que quando o jogador ativar alguma coisa ou chegar em determinado ponto ele ative a conquista ali dentro da Steam também vou ensinar a fazer a integração com a Unity como baixar o plugin instalar o pacote de arquivos e fazer a programação dentro da Unity para ativar as conquistas do jogo com a Godot a mesma coisa baixar e instalar o plugin fazer toda a configuração inicialização do plugin e programação das conquistas para poder ativar as conquistas do jogo a mesma coisa também faremos com o Construct 3 instalação do plugin programação das conquistas depois vamos exportar o seu jogo utilizando ali os plugins corretos para que haja realmente a integração vamos inserir os arquivos do SDK da Steam do SDK mais adequado com o plugin e depois compilar tudo jogar lá dentro da Steam para poder fazer os testes de integração e ativar essas conquistas depois a gente vem para a parte de demo de inserir a demonstração do seu jogo então eu falo sobre a importância de ter uma demo no seu jogo quando que você deve colocar a demo do seu jogo porque não é vou criar minha página na Steam já vou colocar uma demonstração e pronto não é bem assim existe um momento certo de você colocar uma demonstração do seu jogo lá na sua página na Steam e eu explico falo sobre o que tem que ter a sua demo a importância dela quando deve ser publicada como que faz para você criar uma demo dentro da Steam porque você cria como se fosse um produto secundário e esse produto secundário você tem que fazer as configurações dele fazer o upload e depois vincular esse produto secundário ao produto principal que é o jogo o jogo base então você tem que vincular a sua demo ao seu jogo base então tudo é explicado nesse módulo depois tem um módulo que eu chamo de outros recursos que eu mostro como utilizar outros recursos que a Steam disponibiliza como por exemplo o sistema de geração de chaves de keys do seu jogo para você vender o seu jogo em outras lojas para você distribuir gratuitamente em promoções sorteios ou até mesmo distribuir para influenciadores imprensa distribuir para pessoas que participaram de financiamento coletivo ou até mesmo dar acesso antecipado para jornalistas influencers que vão jogar e testar o seu jogo antes dele ser lançado oficialmente também ensino a utilizar o sistema de conexão com os curadores da Steam os curadores são como se fossem influenciadores dentro da plataforma da Steam que pegam jogos jogam em seus games analisam e fazem uma review especial sobre esse jogo e quando elas fazem essa review essa review vai aparecer para os seguidores desses curadores e aí vendo a review do seu jogo elas podem ou não se interessar pelo seu game também vou ensinar como que você faz para interpretar e acessar os relatórios de vendas e também os relatórios de ganho assim como acessar e manejar a comunidade do seu jogo como lidar com as reviews a importância das reviews nos primeiros dias após o lançamento do seu jogo dentre outros recursos que a Steam oferece bom então é isso aí se você gostou dessa proposta se você quer publicar um jogo na Steam e está em dúvida de como fazer esse processo esse passo a passo que a gente sabe que não é tão simples não é um bicho de sete cabeças mas também não é tão simples e uma coisa que você faz errado ali durante esse processo pode sim comprometer o desempenho de vendas do seu jogo tanto na primeira semana quanto o resto da vida útil do seu game então é muito importante que você faça esse processo de publicação na Steam com bastante cuidado bastante cautela já sabendo o que você está fazendo para não cometer nenhum erro então se você tem essa dúvida se você não tem uma pessoa para te ajudar então eu recomendo que você faça parte aqui do nosso curso para que você possa fazer tudo certinho tudo direitinho não cometer nenhum erro e assim não desperdiçar a oportunidade de pegar o seu jogo e jogar fora todo o potencial dele porque isso pode se acontecer você pegar um jogo que tem um grande potencial de vendas dentro da Steam e por configurar uma coisa errada não fazer uma integração correta não configurar ali os depôs da forma correta para que o jogo de Windows vá para o usuário de Windows o jogo Linux vá para o usuário de Linux e que o arquivo correto seja aberto se você não configura isso de forma correta que são detalhes coisas simples como abrir o executável correto isso pode prejudicar suas vendas porque imagina ficar três dias após o lançamento com o seu jogo abrindo o arquivo incorreto ou não abrindo de forma correta ou não ativando conquistas isso pode prejudicar o seu jogo porque as pessoas vão pedir reembolso vão colocar reviews negativas e todo esse pacote de reviews negativas de reembolsos vão prejudicar as vendas futuras do seu jogo então o lançamento ele precisa ser feito com muita cautela precisa ter as integrações tudo certinho funcionando porque um pequeno detalhe pode prejudicar o desempenho de vendas do seu jogo pelo resto da vida e você desperdiça todo o potencial do seu game mesmo o seu jogo sendo um jogo bom você prejudica então o ideal é você fazer tudo certinho para que você faça o lançamento o melhor possível perfeito não tem como porque a gente não conhece o algoritmo da Steam mas fazer com a menor quantidade de erros possível para que você possa ter usufruir extrair o máximo do potencial que a Steam pode te oferecer então eu te espero lá dentro do curso para a gente iniciar essa jornada de publicação do seu jogo na Steam então é isso aí e te vejo lá e te vejo lá e te vejo lá